Tinha que ser, 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 tinha que Ele falou, pode crer, meu cara, tu boca se não bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui no outro dia o Draco Alado falou, falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto, se a paz você tá solto, mas nunca mais cante esse negócio, esse não gostei, graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais cante esse negócio, esse não gostei, tá cantando saudade de essa paz, tu canta muito, bó cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o lourão olhou pra mim e falou, qual é, qual foi, o que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só por isso que eu tava cantando Ele falou, pode crer, meu cara, tu boca se não bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui no outro dia o Draco Alado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto, se a paz você tá solto, mas nunca mais cante esse negócio, esse não gostei, graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais cante esse negócio de www.funkfolia.net Feito para quem ama o funk Tchau, tchau 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 Obrigado.